Oi gente, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje, só para esclarecer algumas coisinhas, o vídeo foi gravado na igreja de Santo Alexandre e não no museu, como eu disse no vídeo. Na verdade, ele começa na igreja de Santo Alexandre e posteriormente eu passo pela parte do museu, mostrando aí para vocês. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo e não esqueçam de deixar o like, ajudar o canal a crescer e se inscrevam no canal. Um beijão! Gente, eu precisava dizer para vocês como eu me senti assim que eu entrei na igreja. Gente, eu fiquei toda arrepiada, toda. É algo assim surreal, não dá para explicar. Você sente algum tipo de energia, a princípio, uma energia pesada, tá? Como eu disse para vocês, não tem como explicar, não sei dizer exatamente o que, mas é uma energia muito forte. Olha só os detalhes, que coisa mais linda. Olha isso. O teto, gente. Olha que grandiosidade, que perfeição, que coisa mais linda. E fora o sentimento sobrenatural que você sente por estar aqui. Não tem explicação, gente. Gente, eu preciso falar para vocês. Vou pegar um ângulo bom. Como eu fiquei emocionada por entrar aqui no... Eu fiquei toda arrepiada. Gente, foi muito, 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 muito bom mesmo, você sabe? Eu senti uma energia que não dá para explicar para vocês, sabe? É indescritível. É muito bom assim, mas você não consegue explicar. Gente, dando continuidade aí no vídeo e para encerrar também a primeira parte aqui do museu, tá? E aqui são os detalhes dessa segunda parte do vídeo. Gente, olha que coisa mais linda isso. Olha a imagem. Gente, assim, é um sentimento inexplicável, viu? O museu é muito rico, o lugar ali é emocionante. Você sente uma presença que não dá para explicar, mas é algo muito divino, digamos assim. Você sente a presença de Deus. Enfim. Vamos ver o de outro ângulo para vocês. E encerrando a primeira etapa aqui, ó. Encerrando o nosso vídeo. Gente, encerrando aí o vídeo aqui no Museu de Santo Alexandre. E eu espero que vocês tenham gostado. Já foi feito com carinho, ó. Um beijo para vocês. Até a próxima. Oi, gente. Voltei dando continuidade aí na segunda parte do nosso vídeo. Aqui no Museu de Santo Alexandre. Eu vou virar a câmera e continuar mostrando para vocês aí, tá bom? E já vai deixando aqui no live especial. Porque eu mereço, viu? Beijo. Gente. Aqui. Aqui é a entrada do museu. Nossa Senhora. É a imagem de Nossa Senhora. Eu vou mostrar aqui para vocês. Nossa Senhora da Piedade. A imagem foi talhada de madeira. As dimensões. O século XVIII. A procedência dela. Arquidiocese de Belém. Gente, é lindo. Aqui é a segunda parte do museu. Também. E aqui é um pouquinho da história para vocês. Bem, pessoal. Abera tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora. Nossa Senhora da Conceição também. Gente, olha que imagem linda. Tchau, tchau. Santana Mestre. Santana Mestre. Olha, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aqui é o outro salão. Olha que lindo. Os utensílios, gente. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha a perfeição desse quadro. Olha que lindo. 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 Olha que lindo.